Música Um capotamento mobilizou os socoiças do Ciate na manhã desta quarta-feira por volta das 11 horas e 50 minutos próximo a comunidade do quilômetro 15 em Marmeleiro. O acidente envolveu uma caminhoneta Mitsubishi L200 com placas de Francisco Beltrão, conduzido por Luiz Pedro Flarão. Apesar do veículo ter estragos de grande monta, o condutor não se feriu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência.